Música Olha aí rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Bebkerral. E o destaque da semana é o seguinte. Senhora de 60 anos dá luz, mas marido a abandona na mesma hora que houve o choro da criança. Uma história que aconteceu em Novipazar, no distrito rasca da Sérvia, deixou muitas pessoas chocadas em todo mundo. Tudo aconteceu com um casal de idosos, Atifaljajic e Serivnokic, de 60 e 68 anos de idade, respectivamente. Os dois estavam juntos há muito tempo, porém eles não conseguiram aumentar o número de membros da família. A mulher sempre ia ao médico para verificar e fazer testes de gravidez, mas havia algum problema com ela ou com seu marido. Após muitos anos tentando, Atifaljic resolveu tomar uma atitude em relação a isso. Ela conversou com seu marido, e eles resolveram que ela iria fazer uma inseminação artificial com o banco de espermas do hospital. O marido não gostou muito da ideia, porém aceitou a vontade de sua esposa e a apoiou. Atifaljic fez a inseminação e finalmente ficou grávida. Porém, durante a gravidez ela teria que tomar muitos cuidados, pois como ela já tinha 60 anos tinha grande risco de perder o bebê. Depois de nove meses, a idosa deu à luz a pequena Alina. Porém, no dia do parto, as coisas mudaram completamente. Seriv não estava mais feliz com a situação de ter um bebê e quando foi pegar sua filha no colo ela começou a chorar. O idoso ficou furioso e disse que não queria mais ter o filho, pois nessa idade ele não conseguiria suportar um bebê chorando o dia todo em sua cabeça, ainda mais que ele possuía diabetes e precisava dormir bem para manter-se vivo. Ele tomou uma atitude drástica, resolveu abandonar a esposa e a filha, e foi morar sozinho em outra cidade. Apesar do acontecido, a Tifa não se arrependeu do que fez. Ela disse que mesmo sabendo que a gravidez era de grande risco, ela conseguiu superar sozinha e agora irá aproveitar o resto de sua vida com a sua filha. Mesmo depois de seu marido a abandonar, ela continua firme e forte para dar uma ótima vida para sua filha. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos, um abraço do canal Bebkerral. E até mais.